Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Eu sou o Bruno Sankari, no Desk Talks de hoje, vou bater um papo com o Rafael Bernardes, da Bernardes Treinamento e da Cooperat, sobre alta disponibilidade. Direto de Nova York, Rafa, se apresenta aí, fala um pouco sobre você, cara. Opa, vida longa e próxima, pessoal. Tô aqui, tô aqui na terra americana, mas ainda tô em Atlanta, tô indo pra Nova York, tô indo, parei aqui pra gravar esse podcast com vocês. Sou especialista em TI e também empreendedor em TI há mais de 15 anos. Tenho, como o Bruno falou, o portal da Bernardes Treinamentos Online, alguns outros empreendimentos também. Meu foco é transformar profissionais de TI em vencedores. É isso aí. Rafa, o que você tá fazendo aí, cara? Então, eu tenho muita coisa pra fazer aqui, na verdade. Eu tava no evento de MSP, que são aquelas pessoas que têm empresas que fazem contrato de TI, de manutenção, suporte, monitoramento, essas coisas. A gente participa de um evento, né? Fiquei uma semana aqui. Amanhã, eu devo... Amanhã não, depois de amanhã eu tô partindo, na verdade, para Nova York. Ainda vou estender, acabei estendendo a viagem mais um dia. Vou para Nova York e em Nova York é só passeio mesmo. Vou pegar um carro, passear com minha esposa aqui pela costa dos Estados Unidos, na parte de cima, quase beirando o Canadá. E aproveitar um pouquinho também. Tem que misturar as duas coisas, né? Rafa, o que é autodisponibilidade? Por que a gente tá falando sobre isso nesse podcast? Autodisponibilidade é quando você tem seus serviços, seus servidores, tudo que envolve a tua operação, rodando de uma forma que, bruceiramente falando, se um cai, o outro assume. Então, isso é alta disponibilidade. Não é só do servidor, não é só da aplicação, é de tudo. Cabo de rede, da rede, do rack, da energia, do ar-condicionado, é tudo. Então, qualquer coisa pode ficar sempre disponível, certo? Sim, sim. Qualquer coisa pode ser altamente disponível, tá? Só basta que você se planeje o programa, tá? Conheça as soluções, as possibilidades, de acordo com o seu bolso também, o bolso do seu cliente, e aplicar corretamente. Isso é importante para uma empresa, para uma organização? Então, por quê? Então, hoje em dia, né, as organizações estão cada vez mais dependentes da TI. Não é mais opção, não é mais custo, é base. Assim como o concreto que envolve as paredes da sala, ou a madeira da sala que eu estou aqui nos Estados Unidos, é essencial, sabe, para o funcionamento das empresas. E você chegar e falar que vai ficar parado algum tempo. Imagina assim, você trabalha na desk manager, certo? Sim. Então, imagina que você chegar para você e falar assim, olha, eu vou trocar o cabo aqui do gerador, ou então do switch, ou então vou desligar esse servidor. Avisa para os seus clientes que eles vão ficar fora do ar só quatro horas. Cliente quer sempre tudo na hora, né, cara? Você está contratando um serviço, você tem que garantir que aquele serviço está online e está disponível. Então, a alta disponibilidade ajuda com isso. Garante isso, né? Ela garante isso, então eu posso garantir 100% de disponibilidade. Isso, então. O 100% você pode, só que aí envolve um custo e complexidade. Ah, você tocou no ponto bom, que é a porcentagem. Quanto mais alta disponibilidade você quiser, os 99.9999% de alta disponibilidade, mais caro e mais complexo fica a solução. Poderia acontecer algum desastre natural que poderia impedir que algum serviço desse esse 100% de disponibilidade e por isso seria o 99,9999%, certo? É, acho que são quatro horas de indisponibilidade por ano, se não me engano, esse que você falou agora aí. Você tem que garantir o máximo que você puder, mas, obviamente, por exemplo, eu tenho servidores aqui nos Estados Unidos que estão na costa leste e na costa oeste. Podia passar um furacão que fosse, que era o Dorian, né? Podia passar um furacão que fosse, que na outra costa estaria meus servidores replicados funcionando. Eu posso garantir a alta disponibilidade. Eu tenho essas questões que são físicas, né? Que pode ser um desastre natural, pode ser algum tipo de acidente, algum incidente ali que pode não garantir que eu dê o 100%. Só que isso tudo, ele é assegurado, é controlado, já está na... é medido isso. Eu tenho que me preocupar de que a minha operação, ela pode ser afetada por algum tipo desses desastres. Eu posso tomar alguma medida, por exemplo, os meus servidores são afetados. Eu posso mudar minha operação para outro local e garantir que ela fique online. Então, é, isso aí é um ponto que tem que tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Confundem com alta disponibilidade é igual a nuvem, nuvem é igual a alta disponibilidade. Então me ajuda a entender melhor ali qual é a diferença desses dois. Tá, então, tem um... por exemplo, se você contratar uma nuvem da Microsoft hoje, né? É uma das melhores junto com a Amazon, claro. Você vai contratar um arquivamento, Stories. Stories, você deve saber o que é. Todo mundo entende, na verdade, quem vai ouvir isso aqui é saber. Você pode contratar ele localmente redundante, né? Geograficamente redundante e geograficamente redundante com algumas outras opções que não vêm ao caso. Se você chegar lá e contratar o basicão e botar o normal, se aquele datacenter pfá, você não perde seu dado. Mas ele não vai ser acessível, então não é alta disponibilidade. Certo. Não é porque está na nuvem que é alta disponibilidade. Nuvem é você transferir toda aquela overhead de... Perdão. A sobrecarga de gerenciamento, atualização, PET. Todas essas coisas você transfere para um provedor terceiro. Mas você ainda está responsável pelos serviços rodarem. Então, não é porque jogou na nuvem que está altamente disponível. Alguns serviços até estão, tá? Alguns serviços até são assim, são simples. Mas, como eu falei, as pessoas às vezes prestam só um dedatelizinho. Que é, ah, eu coloquei o meu... Vou botar um exemplo assim, a minha aplicação, o meu site. Ou então, o meu aplicativo. Eu tenho um aplicativo de celular. A Dash tem um aplicativo legal de celular para abrir ticket, fechar ticket. Eu vou botar na nuvem. A camada de aplicativo é altamente disponível. Legal. Mas será que a de armazenamento está? Será que a de rede está? Será que a de cache está? Sabe? E como é que está isso? Você tem que olhar todas as pontas. Certo. Então, você tem uma série de serviços ali que você tem que ficar atento para garantir que você vai oferecer essa disponibilidade. Isso. Essa é a grande magia do negócio, sabe? É você ser realmente expert. Não ser o noob do negócio, né? É. Se eu quero ter um site no ar e você coloca ele em qualquer lugar, qualquer servidor e acha que ele já vai estar ali 100% online para todo mundo ver quando precisar acessar e vai ser fácil de acessar. Então, você está pensando pelo lado errado. Você tem que pensar em outros pontos também que faz com que sua operação esteja ali realmente para o seu cliente, certo? Então, esse é um bom ponto. As pessoas acham que só por contratar um oceano digital vai estar protegido. Não é assim, não é assim. Tem vários pontos, várias camadas. Precisa tomar cuidado com cada coisa dessa. Cara, mas como são muitos pontos que você tem que se preocupar, você diria que autodisponibilidade é para todo mundo ou acaba não sendo para todos porque alguns não conseguem pagar por isso ou porque algumas operações não precisam? É para todo mundo a autodisponibilidade? Então, a autodisponibilidade é para todo mundo, só que tem níveis, né? Às vezes, o profissional tem até boa intenção de querer só o mais rápido, o melhor, ou ah, não, eu quero mais. Só que isso não é a realidade do cliente ou da empresa dele, tá? Por exemplo, um backup bem estruturado, com um plano de recuperação de desastres, com as etapas todas, todo o caminho, tudo bem feitinho, pode ser considerado um nível de autodisponibilidade, tá? Você tem lá o teu RPO, eu não vou... RPO e RPO não é tão difícil, então, se alguém não souber o que é RPO, R de rato, P de pato e O de ovelha, e RTO, que é só o mundo P, dá uma olhadinha na Wikipedia, porque não vem ao caso explicar aqui, mas teu RPO e teu RPO vão ser longos, mas tudo bem. Aí você avança um pouquinho, imagina que você tem uma replicação, certo? Você é ato semi-automático, avança mais um pouquinho, tem um cluster, avança mais um pouquinho, tem um cluster geograficamente redundante, avança mais um pouquinho, tem um cluster com redundância na nuvem, por exemplo. Você tem vários níveis, né? Então, só escolher, botar o pézinho no chão e escolher de acordo com a sua realidade. Cara, é só você ir evoluindo, conforme a sua operação vai crescendo, você vai avançando e você consegue manter com que, fazer com que sua operação garanta, segure isso pro cliente final, né? É, o importante é ter consciência que é preciso ter, não dá pra você deixar o teu cliente parado. Ah, eu não tenho jeito nenhum de fazer alta disponibilidade, porque meu cliente ou que minha empresa é uma farmácia. Cara, bota o servidor do lado, replicando, então, compra uma máquina montada, reserva, deixa do lado, de forma que você atualize ela toda semana, porque se pifar o primeiro, ou caixa, ou enfim, uma situação importante, se pifar, você tem como restaurar rapidamente. Então, garanta alta disponibilidade com todas as suas forças, porque isso vai garantir o seu emprego, o seu contrato. Cara, isso é bom, porque você, é uma forma ali, você vai chegar no cliente e você vai poder usar isso pra negociar com ele, né? Você vai poder falar pra ele, cara, ó, eu garanto que eu vou sempre estar disponível e que o meu concorrente, às vezes, pode não estar disponível, né? É, imagina só, quem você contrataria? Assim, imagina, o primeiro perfil, o técnico que vai oferecer um serviço, um profissional que vai oferecer um serviço, e você pergunta assim, e se pifar? Ah, se pifar que eu chego aqui em até quatro horas. E o outro perfil, você vai perguntar, e se pifar? Não, se pifar, nós já temos uma estratégia de alta disponibilidade e recuperação de desastres prontinhas pra você. Cara, ganha o cliente na hora. Ganha o cliente na hora, e desqualifica o primeiro instantaneamente, né? Eu preciso estar com os servidores locais, eu posso estar com os servidores em outros países, ela é, ela acontece entre países, entre servidores, eu posso ter operações rodando em todos os lugares? Então, depende muito do, como eu falei, da necessidade, né? Eu já configurei a alta disponibilidade em local, no mesmo REC de servidores, simplesmente pra garantir que a operação continuasse rodando. Então, já configurei a replicação entre estado, né? Entre países, também, ou seja, local e nuvem, local e data central alugado. Você pode ter uma gama de opções, você pode fazer o que realmente você quiser. Você monta, como se fosse um bloquinho de Lego, a tua operação de alta disponibilidade, de acordo com necessidade, tá? Então, poxa, se pra você é suficiente ter uma redundância, uma alta disponibilidade em outro prédio, em outro local da tua empresa, tá? Aí, tudo bem, tá ótimo. Ah, não, eu quero, poxa, eu quero alta disponibilidade de verdade. Tem um cliente que me pediu uma vez 40 segundos de downtime no máximo. Cara, expliquei rapidão pro pessoal o que você quer dizer quando você disse que você era MVP. É um prêmio que a Microsoft dá aos profissionais que mais se destacam no ano anterior. E a Microsoft nota e te dá um prêmio. Cara, é o Oscar do TI? É o Oscar do TI. É, é, pela Microsoft é, que é uma das maiores premiações. Hoje, ganhou mais valor porque a Microsoft ainda é, né, se tornou novamente a empresa mais valiosa do mundo. Então, são cento e pouquinhos MVP no Brasil, deve ter 110, por aí. Eu sou MVP desde 2013, tá? E hoje, nesse ano, eu ganhei duas categorias. Eu ganhei Cloud and Data Center Management, que é nuvem e gerenciamento de data center. E também, Microsoft Azure, que é o produto de novo da Microsoft. Então, sou o primeiro de duas vezes esse ano. O Rafa tem muitos conteúdos aí no blog da Cooperati. Se no YouTube você jogar alta disponibilidade, os primeiros resultados vão ser dele. O cara tá no mercado, é o fero. Por isso que ele tá aqui falando sobre esse assunto. Como você vê a tendência desses servidores, ambientes de nuvem, qual é o futuro desse mercado? Ah, local, nuvem, né? Se vale a pena comprar, se vale a pena ir pra ter. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Você tem que lembrar em conta que ainda existe muito ambiente legado, tá? Muita ambiente que tá por aí, tá vivo, tá acontecendo. Muitos clientes têm máquinas ainda. E a nuvem, no Brasil, tem um custo um pouquinho elevado por causa do dólar, tá? Por mais que os esforços das empresas façam pra... Microsoft e Amazon façam pra segurar isso aí. Mas é um pouquinho elevado. E paga por mês. Então, a minha recomendação, sim, é tudo nuvem. Minha recomendação é que as pessoas comecem a pensar em nuvem como sendo first. Cloud first, né? Que é o pensamento. Sempre pensa primeiro na nuvem, tá? Mas, existem muitos cenários que ainda vão permanecer locais. Principalmente os que têm compliance, que os dados têm que estar local. Não podem sair dali, tá? Então, tem mercado pra muita gente ainda, tá? Os dois falam assim, vai ser só nuvem. O que eu não quero fazer é alarmar o profissional que mal terminou a sua graduação em servidores e infraestrutura. E já aí pensando, agora eu vou megar pra nuvem. Não. Faz uma coisa, termina e depois faz outra. Tá no caminho da certificação? Tá estudando servidores locais? Pode seguir em frente. Tem muito mercado ainda aí. Mesmo daqui a cinco anos você vai ter mercado ainda aí, tá? E toda experiência que você adquire com infraestrutura local, você vai portar pra nuvem. Agora, Ana... E a nuvem e tal? Se você já tem experiência, se você já tá com todas as suas certificações, graduações e títulos possíveis em infraestrutura local, você já pode ir adicionando. Ou então você tá começando a estudar agora, você já pode ir adicionando um pouquinho de nuvem nisso aí, tá? E pensando primeiro na nuvem, ok? Então, eu falo assim, amor, mas tem que fazer as duas coisas quase que ao mesmo tempo? Sim, sim. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é uma base, outra coisa é um conhecimento desejável, tá? Segue os dois, foca no que você já tá começando, terminando, termina logo. Depois vai pra nuvem. E assim, mas com um pezinho, sabe? Eu não sei se eu consegui ser claro. Sim, sim. Você vai dar uma... Você continua aqui estudando, mas dá uma olhadinha lá. E vai dar uma olhadinha lá e volta. E vai assim. E em um momento você vai virar a chave pra aprender só nuvem. Aí você vai entender. Tem mercado pra servidor local, tem mercado pra só servidor em nuvem, tem mercado pra serviços, as, paz, tudo. Não tem desculpa pra não correr atrás, né, cara? É, só não pode nem terminar um e sair correndo pro outro. Tem gente que mal terminou as certificações Microsoft, por exemplo, no servidor local já... Não, agora é nuvem, vou pra nuvem. Não, termina esse negócio aí, depois vai pra nuvem. Você tem recomendações que... Pô, algum curso, alguma coisa que o cara pode se especializar ali pra trabalhar esse lado? É o seguinte, eu tenho a Bernathe de treinamentos online, tá? Eu recomendo, porque lá é diferente. Nós fazemos treinamentos voltados no sucesso do aluno, tá? Não é só entregar treinamento, se fosse isso, nem abrir a empresa. É voltado no sucesso do aluno. Tem alguns cursos lá, tá? Tem formação de certificação, como eu falei. De vez em quando tem alguns cursos de nuvem. Por que eu falo de vez em quando? Porque nuvem muda o tempo todo. Então não existe um curso que você vai lá e tá lá pronto pra você baixar e fazer. Não, não existe isso. Agora, se você quer aprender offline, não quer pagar pra mim, não quer pagar pra outra empresa, fazer curso e tal. Não tem problema. Você vai no site docs.microsoft.com. Você vai colocar o link aí, com certeza, né? Sim. E esse site tem toda a documentação da Microsoft, ok? Tudo, 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 tudo por ali. Então você vai lá, bota Azuri, que é a nuvem da Microsoft, e começa a estudar por ali. Ou vai no azuri.microsoft.com. Também dá uma olhadinha, vai lá em documentação, que leva pro mesmo link, mas já leva direto pra página do Azuri. E dali você vai ter muito material pra estudar. Eu estudo por ali. Esse é o meu segredo. Eu vou deixar todos os links disponíveis aí embaixo também, pra você poder acessar. E, Rafa, me diz aí. Quem tá entrando nessa área? Quais os principais erros, além disso que você já comentou, do cara tá com a cabeça na nuvem, depois ele vai pra servidor local, mas operando ali no dia a dia, quais erros você vê acontecendo na parte de nuvem, na parte local, o que você mais observa no mercado? É, o que eu observo é o profissional que vai em nuvem, quando você falou, com a cabeça na nuvem, não ter base, tá? A base que é, quem trabalha com infraestrutura, como nós, né? Não tem a base que é necessária. Então, ele não sabe lidar com domínio, não sabe lidar com nomenicatura de redes, resolução de nome no DNS, não sabe o básico de infraestrutura de pacotes IP, de endereçamentos. Então, ele chega pra nuvem todo errado, ou toda errada, porque eu sei que tem um monte de mulher assistindo, ouvindo, né? Então, chega todo torto, todo errado ali, aí não adianta nada. Você vai ficar sem a base necessária, vai ser um profissional de droga, né? Enfim. E o outro erro também do profissional local, que esse nem pensa em nuvem, eu nem culpo o profissional que não pensa em nuvem ainda, porque eu falei, tem muito mercado, e pode ser guia dele de não querer pensar em nuvem. Só que ele subestima o poder das certificações, tá? Subestima o poder de uma certificação na vida dele, achando, não preciso disso. Ou então, tentou, não passou, ah, não, isso aí não é pra mercado real, não, não sei o quê. Não. A certificação te exige a estudar muito, isso é bom, tá? O título em si é um papel, mas o fato de você estudar pra ela é o que diferencia. E, em algum momento, você vai conseguir entrar numa empresa grande, a própria Microsoft, que vai cobrar essa certificação de você, sabe? Então, profissional de nuvem, não esqueça de pegar a base, entender a base. Vai lá, faz o básico de servidor, de rede, você tem que aprender isso, segurança principalmente. E o profissional local, olha só, não fica desmerecendo a certificação da forma como vocês estão fazendo, tá? Não sei se todo mundo aqui faz isso, né, mas é muito ruim isso, sabe? Na nossa área, a graduação tradicional não é nem tão cobrada, mas a certificação é desejada, não pra você ter um papel pra tirar pra na parede, mas é porque é um processo interno de evolução contínua de estudo, porque as provas são chatíssimas. Cara, legal. E pra empresas, você vê algo semelhante acontecendo, é diferente? As empresas, elas estão preocupadas com essas coisas? Quais erros você mais vê acontecendo quando se fala de empresa? Empresa é muito legal, porque eles querem sempre nuvem, sempre querem nuvem, até ver a conta. Aí quando chega ali, opa, não sei se eu vou querer nuvem, não. Tudo bem, faz parte do jogo, faz parte da vida do profissional de TI também, trabalhar com isso e alinhar as expectativas, os custos, tudo, tá? E isso é bom. Agora, na alta disponibilidade, muitas empresas só precisam, percebem que querem, que precisam, que gostariam quando falha. Isso é ruim. Então, você profissional de TI, quando vai lidar com uma empresa, seja pequena, média ou grande, grandes empresas são bem parecidas, tá? As coisas. Você tem que identificar, primeiro, vai botar nuvem, legal, alta disponibilidade, você pode implementar na nuvem também, né? Como se você deve ter chegado à conclusão lógica que nuvem não é alta disponibilidade, alta disponibilidade não é nuvem, mas você pode implementar alta disponibilidade na nuvem. Então, alinhe as expectativas, faça orçamentos corretos, faça treinamentos, porque é um assunto muito extenso, muito grande, sabe? Muito complexo e tem muitas variáveis ali. E para as empresas que não estão pensando em nuvem e tal, mas você chega lá, vai fazer um orçamento, ou então você está trabalhando nessa empresa e vê que tem pontos de falha, identifique os pontos de falha e mostre, porque essas empresas estão com certeza. Na hora que você mostrar, vão querer implantar alta disponibilidade. Todo mundo quer na hora que vê. Então, é um no-brainer, né, que a gente chama. Ou seja, não tem nem o que pensar. Quando você mostrar direitinho, vai ser implantado, porque vai ficar aquela coisa batendo na cabeça, sabe? Eu estou sem alta disponibilidade. Pode acontecer um negócio aqui, eu paro tudo. E se para no dia do faturamento, se para no dia da expedição. Antes de encerrar, eu queria saber de você um pouco mais sobre a Cooperati, um pouco mais sobre o trabalho que você vem fazendo com a Bernadette Treinamentos. Eu queria conversar um pouco mais sobre esses conteúdos que você está fazendo, entender por que você faz isso. É para ganhar sempre o Oscar da Microsoft? É algo que você faz porque você gosta? Cara, qual é o propósito desse seu projeto? Então, tá. Assim, a gente, como empresa, né, vem fazendo esse trabalho de educação por profissionais de TI, transformando eles em vencedores, tá? Essa é a missão da empresa. Eu comecei a fazer isso. Eu não tenho uma frase super bonita para isso, não. Eu, antes, quando eu comecei o Cooperati, eu queria viver de blog. Você sabe o que é isso? Eu escrevi artigo e ganhei dinheiro para isso. Então, o meu objetivo principal era dinheiro, eu ia ganhar dinheiro, sabe? E eu nem sabia por que eu queria ganhar o dinheiro. Então, mas agora, hoje eu já tenho clareza mental, claro, mas naquela época eu não sabia, não tinha clareza mental nenhuma. Eu só queria viver de blog porque era um sonho bonito, tá? O que aconteceu comigo foi que durante toda essa etapa de premiação, são sete anos com o premiado, então não é, assim, sendo bem claro, não é novidade para mim, não é uma coisa assim, oh, nossa. Não, é uma coisa natural hoje, tá? Tanto que eu quase, quase saí desse negócio da premiação e tal, para as pessoas não ficarem achando que eu faço só por causa disso também, mas aí acabou que ficou. Hoje em dia, sendo bem sincero, sendo bem sincero, depois do Rafael transformado, que só pensava no resultado, eu penso no sucesso do profissional de TI, tá? E fazendo isso através de conteúdo gratuito, como você falou, no Cooperati, é coopera.ti.com.br, é um blog, tem bastante conteúdo lá, a Desk e a Rocha patrocina e ajudam pra caramba, a gente fazia tocar aquilo lá, tá? Conteúdo gratuito, as pessoas que fazem aquilo lá, fazem porque gostam de verdade, tá? E eu passei a gostar de verdade em ver o sucesso das pessoas, em ver alguém falando assim, Rafael, resolvi um problema por causa disso, mudei minha carreira por causa daquilo. E pra quem tem um pouquinho de condição, pra quem quer investir, pra quem quer mais contato próximo comigo, com os professores, e quer aprender um pouquinho mais rápido, vai na Bernardo Treinamentos, Bernardo.com.br, lá tem os treinamentos, tem os meus contatos. E assim, eu não ligo de ajudar a pessoa que não pode pagar através do blog, mas também gosto muito das pessoas que podem pagar porque ajudam a cada vez mais melhorar na Bernardo Treinamentos Online, tá? Hoje, hoje, de verdade, eu posso falar isso agora. É o sucesso dos profissionais em TI no Brasil. Antes não era não. Antes era só dinheiro mesmo, eu queria uma ova. Sabe o que é interessante? Que a partir do momento que eu realmente tive uma missão de verdade, não essa boba que você bota no quadro, imprime no... Não, não essa bobagem, não. A de verdade, que ela afixa pra mim que eu tenho uma missão, o resultado financeiro só cresce. Só cresce cada vez mais. Isso é muito legal. Porque aí eu parei de me preocupar com o resultado financeiro e eu fico cada vez mais, agora que o resultado tá acontecendo, eu tenho que provar mais ainda que eu tô dando resultado pras pessoas. Que ótimo, cara. Você ajuda os outros a crescer e você vai crescendo junto. E acredito que é isso que é transmitido com os treinamentos, com os artigos, com os conteúdos. Exatamente. Cara, é incrível. Foi um prazer ter você aqui e tirar um tempinho aí dessa sua viagem pra poder conversar com a gente. Tem muitos conteúdos que a gente pode estar falando e só nessa conversa a gente já surge a ideia até de expandir esses conteúdos e fazer mais coisas sobre. Acredito que a gente pode, em outro momento, trazer outros temas. e quem tiver dúvidas aí pode mandar pro e-mail que a gente vai deixar e pros dados que a gente vai deixar na descrição. E a gente vai ir respondendo essas dúvidas. E caso a gente veja que tem alguma coisa que ficou bacana ali que pode voltar num outro momento, fica o convite, Rafa, pra você voltar quando você quiser. Acredito que tem muita coisa pra ser falado. E antes de encerrar, eu queria saber quais são as suas considerações finais. se você quer deixar algum recado, se você quer passar alguma mensagem, o que você tem a dizer. Ah, legal, legal. Então tá. Primeiro eu queria agradecer pelo tempo que você dedicou e acho muito legal. Eu gosto muito de podcasts. Só como você, eu consumo bastante podcasts o tempo todo. Minha lista aqui tá enorme e acho muito bacana. Isso é muito bacana que vocês estão fazendo isso aí de estar criando esse trabalho. E o pessoal que tá ouvindo assim, olha só. Você pode... Tem muita aquela coisa de approach, né? Tem muita aquela coisa de rapport. Você pode ter gostado de mim ou não gostado de mim, tá? Não interessa. Pensa na alta disponibilidade. Pensa na saúde dos seus clientes, tá? E na da tua carreira. Porque a alta disponibilidade é nova e são coisas reais que estão aí. Cara, incrível. Muito obrigado, Rafa, por participar. Foi incrível. E fica aí meu convite novamente pra voltar quantas vezes você quiser. Ver os temas que você acha que a gente pode pôr em pauta. e vamos produzir esse conteúdo aí. Valeu. Até mais, gente. Um abraço. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi o Desktalks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções. Desk Manager.com.br Desk Manager.com.br Vai, vai, vai. Desk Manager.com.br E conheça